. Rose no grasso meu mano eu sou pardo Por isso eu sofo marrom Nós não sai do tom A pede nós tira no som Eu to protegido com o pente estendido Na bolsa da Louis Vuitton It's so wrong, piso de lavão Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Estudo crack com um mucilão, fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias, show minha calça de batom Esses fudidos eu nem sei quem são, é que não dá pra andar com vacilão Para assistir o jeito que eu me visto, meu tripe no estilo eu sou o mais fashion Ela lançou logo os peito e a raba no vídeo só pra pegar a minha reaction Minha beat é mais fashion, minha beat é mais fashion Minha nina tá comigo, se ela te dá um grito, o nego não se mexe Então me diz aí, tu vai matar ou morrer, quem é que tá por você? Diamante no meu api, joga tipo Mbappi, ela quer sentar pra vir Ela quer me dar prazer, ela quer me dar prazer Então me diz aí, tu vai matar ou morrer, quem é que tá por você? Diamante no meu api, joga tipo Mbappi, ela quer sentar pra vir Ela quer me dar prazer, ela quer me dar prazer Bebe meu link, vive roubando meu green Tome, toma meu drink, joias em cima de mim Bebe meu link, vive roubando meu green Tome, toma meu drink, joias em cima de mim Tô sem no braço, meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não serve o tom, a bad nós tira no som Eu tô protegido com o pente estendido na bolsa da Louis Vuitton If someone wrong, me piso de lavão Tava na rua, servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Estouro crack com um mucilão, fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias, show minha calça de batom Esse fodido eu nem sei quem são, é que não dá pra andar com o vacilão Sou sincero, sou mano, sincero, não Quero ideia, não, quero ideia, não Sou sincero, sou mano, sincero, não Quero ideia, não Gata, chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, canso de uísque Já é sexta o todo Fiquei fim de semana, transporto com a puta Dessa gata aí, night é show com o JK não vai beber Se divertir na piste, eu fiz tela, dança new, fã, gotela É DC, ai, ui, que maravilha É sentar para o dois barb, quer custar na party Tá com um bontão, de amiga linda, querendo dar Quando sabe, que os moleque é drac, não é bigode não Puxa, fecha, limpa, vê que nóis derramelão Mais uma manhã eu tô em outra cidade Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã De manhã eu tô no culto MD aqui nesse quarto Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã Gata Chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, cansa o juiz Já é sexta e outubro, piquei fim de semana Transbordo com a bota, essa gata aí Night é show com o JK não vai beber Se divertir na piste, eu fiz tela, dança new, fã, gotela É DC, ai, ui, que maravilha É sentar para o dois barb, quer custar na party Tá com um bontão De amiga linda querendo dar quando sobe Que os moleque é drag Não é bigode não Puxa, fecha, limpa, vê que nóis derramelão Mais uma manhã eu tô em outra cidade Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã De manhã eu tô louco de MD aqui nesse quarto Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã É, nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nóis tem dinheiro, nóis marola mesmo Nóis trabalha pra isso, pô Eu sei que tem uns cara que fica puto Quando vê nóis usando ouro Roupa de marca Sabe como é, né? Nóis tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei pre-boy, pô E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Isso é só um final de semana, tá? Se eu te falar quanto é o mês Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calou, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Nó marola como pode Fiquei milionário Hoje eu tô vinte e seis horas Vou deixar meus cria forte Não vai ter jeito Vamos no village, irmão Marola 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 Caralho pra parar tirando foto Vamo marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô Visão, cã Lançou a nova de abusado, né? Você mesmo? Competition Com o tempo nó fica a marcar E o ouro reflete na lente transition Vermelho Ferrari, né? Baita forte Quiser marolar diferente Ao sol tu passa aqui pra pegar a esporte Marola 2024 O carro é do ano assim como o meu traje Invejoso e recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte Sorriso da minha família Brilhando mais do que o 18 que late Hoje nó pode ter Carro, moto, casa, jet e iate Papo reto mesmo, little hair Impossível pegar na pista Cabelinho tá de x6 Não tem quem não olha Pelo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Vários anos com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamo marola 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 Caralho pra parar tirando foto Isso é foda Vamo marola 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 Boto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar deca Não deixar de viver por causa da vida Protegido contra as forças da maldade Eu tenho a senha da noite dessa cidade Mais uma empina a bunda e acende o raste Muito tempo nessa porra isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dançam sem eu ter pedido Alemão não vai passar batidor Disposição mesmo depois de rigor A onda da sentada dela me alivia Os fracos não tem vez segura a emoção Que a mente cria e a fé realiza Que Deus abençoe os que tão no plantão Foda Voto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar deca Não deixar de viver por causa da mídia Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar Tô tipo catrafe ligando até onde é matão Os meus amigos são os mesmos, nunca vão mudar Sou referência na favela, só preste atenção Saio na foto com os criatã em engajamento O trono do menino rei nem sempre foi aceio Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou Romeu Com as peças de gripe, invejoso ou atento O peito da modelo que já vale um ronda feito Que nem nem mais seu manda ou ela já tira a preta Minha face gera lucro alto, pois imagina os clentos Foi fé em Deus, foi foto A delegacia e na capa da veja O que eu posso fazer se eu sou popular? A vida é uma só, disso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem cês copa? Bota o balão no caldo, acende e traga Esquece aquele tempo ruim Joga o cavalo da Ferrari na estrada Rebola sua cavala descendo pra mim Bala nesse escuzão em pau na surfistinha Enquanto ela me chupa eu bolo um na cena Plantei boa semente e virei lenda viva Deus abençoe nós acolher Me chama de vida, vamo viver Brota na base pra nós fuder Eu sou bem melhor perto de você Nós que faz acontecer de fato Ela de quarto me deixou hipnotizado Menos de um milhão nem assina o contrato Tentou com a gangue vai sair todo furado Na ordem do mano se brecha é aço Foto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisar de muito pra ficar dega Não, não deixa de viver por causa da mídia Negale, he sent me the magic Mente além acendendo outro baseado Desvendo a vida de artista em noites de pecado Sendo-me eu tô vários dias e ainda não sinto sono Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais A luz do sol, a madrugada das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho Ilumina a rua, a água aqui ou a lua? Quem vai chorar primeiro a minha mãe ou a sua? Maldito dinheiro que compra até postura Maldito brinquedo na minha mão que te fura Destemido nego é o que eles me titulam Peso nos falso fur, manda um gelo Coração disparado pensando E o maior inimigo do pensador é o pensamento Tudo isso me tornou mais frio tipo um robô Só peço pra Deus me ajudar, eu ando com as minhas pernas Tu não vai me ver trepidar, eu sou filho da guerra Se é papo de representar no fogo Tu vai ver minha favela Como que eu vou esquecer dela? Agora que a vida é bela Mente a lenha acendendo outro baseado Viva essa vida bandida, são noites de pecado Sem dormir eu tô vários dias Ainda não sinto sono Uma vampira sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Eu amo a droga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Minha nozinha levanta a cabeça A vida é assim mesmo, então corra É você por você, não se esqueça Que no fundo eles querem que tu morra Eu vi vários pular fogueira Por que era esperar algo de outra pessoa Mesmo que a fé desapareça Não demonstre sua fraqueza Isso pode te matar Um monte de mente brilhante se frustra Por causa do ego Se eu vi de perto As porradas da vida me fizeram forte Eu confesso que O dinheiro é ganância Por um tempo te deixa cego E o problema de quem tem o mundo na mão muito cedo Tu vai entender o que eu to dizendo Várias neurose na mente Há dias que eu não consigo dormir por aqui Maldito dinheiro que bota varos na mancada Essa porra ainda sobra pra mim Maldito brinquedo que gosta de dar gargalhada Quem tenta entrar no meu caminho Com a mente além Passando outro baseado Ultimamente eu to tão sozinho Mente além acendendo outro baseado Vivo essa vida bandida São noites de pecado Sem dormir eu to vários dias E ainda não sinto som Uma vampira sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Eu amo a droga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Eu não quero ver mais A luz do sol Eu amo a droga das reais Eu amo a droga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho As balada que não é Eu amo a droga das reais Eu amo a droga das reais Eu amo a droga das reais Pra quem tem um sonho Eu amo a droga das reais 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 Vai, 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 sai da frente é com nós mesmo, mandei duas que quatro Tenho certeza que elas se perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na letra, não conta mentira, só diz que é fato Abre a capota dessa poxa nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje, acompanha a Nananete Perguntam porque caçam tudo em roupa, eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito, é os menor que saca vídeo Só de uma roda na pista, meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente, original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar, tá com o maluqueiro, já fica tudo desligado E com o meu avião mudança de patamar, quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não, porque os moleque tem um tom De mudar todas, levar, de ver se ficar aí pronto Nós tá com a senha dos milhão, nós conta e faz a brigação Cacando o sapo na papéis, deixa a pino vivetão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Licença aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calor naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara já Noite caro, nós já vai planejando Foi cheirosão, que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e dá pra minha goza É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o furo do cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fá Do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela, mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o Júria Como consegue ser tão linda? A dose certa de pecado é a delalina Doida pra se entorpecer Pegando fogo na piscina Na nossa cena Pode filmar Tá só eu e você Eu e você Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto macho Vou pra cima Não vale o nada Tá na cara que nós combina Nós tem a vibe sempre sai ganhando Entra na nave o pai tá no comando Melhor suíte vinho italiano E no final do filme ela segue sentando Ela faz mágica comigo mente sádica sem filtro Se eu quero eu faço acontecer Se eu quero eu faço acontecer O que vários queria viver Na prática eu vivo Enquanto isso Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto macho Vou pra cima Não vale o nada Ainda Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto macho Vou pra cima Não vale o nada Tá na cara que nós combina E você pelada é combinação Perfeição E tesão Nós dois entrando na brisa do vinho bom Você já tá na minha mão Os problemas cê deixa lá fora Fica a vontade essa é sua hora E depois é difícil querer ir embora Me pede um drink ou se vão deste lado Me traz a cedo Eu tô com baseado Melhores kits nós tá comprando E no final da noite nós tá roletando Não quero ser só mais um Me mostra quem você é Eu sou um cara comum Com a fama, a grana Eu não mudei Deixa o mundo no off E nós segue vivendo Aperta a braba Eu meto macho Vou pra cima Só pra cima Enquanto isso Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto macho Vou pra cima Não vale o nada Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto macho Vou pra cima Não vale o nada Tá na cara que nós combina Oh 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 Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel e no verde que eu puxo e passo Me dá o meu espaço, você fica corando tudo que eu faço Conquistei o que é meu, eu juntei os pedaços Depois me dividi com quem vivia quebrado Do nada eu lembrei da primeira vez que eu me ouvi na rádio Só eu e meus mano, fumaça no carro Sonhava com Rolex, no pulso eu tinha um caço Só vi no Waze, pega 10G que eu salvo Bacado tipo indiano, nossa testa é meu alvo E seus ouvidos eu vou tomar de assalto Pneu da Porsche que tá rasgando asfalto Pado malote que não sai do meu lado Imagina esse cenário Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel e no verde que eu puxo e passo Se for rabisco eu refaço Quer ser de não me faça beber o copo errado Pra quem achou que foi fácil Hoje eles conhecem o fake mas o Thiago não Mesmo quando o beat para a vibe não vai morrer Se eu parar o sangue esfria Junto com o grave o coração vai bater E lá nas ruas do meu bairro Lembro que eu te falei eu não era só mais um Sozinho pensando no quarto Coisas que talvez eu queria pro futuro Vejo o replay de tudo Eu e meus manos juntos Movimento de louco Obtendo recurso sempre soube no fundo Comigo dois foi justo De um mano que não tinha nada e não contou com a sorte Eu fiz o cachê girar Faço esse jogo virar E faço girar o mundo Faço esse cachê girar Faço meu jogo virar E faço girar o mundo É fácil girar o mundo É fácil girar o mundo Sei que é fácil falar Lembro quem não tava lá Hoje nós que gira o mundo Imagina esse cenário Vague, Beg, uh Vague, Beg, yeah Imagina esse cenário Vague, Beg, uh Wow, oh, oh Yeah, yeah Ufa Minha mente é o hotel mais caro do mundo É difícil me entender Agradeça por cada experiência Tu sofre a consequência Independentemente do que tu escolher Bem pior do que tu imagina Bem melhor do que tu pode ser Minha alma tu não vai comprar Porque eu fui inventar de vender E sinto tão bem Bem melhor que ontem Ontem Nó tá vivendo anos A frente Bairro 13 na pista Sem ler Enquanto querem nosso mal as coisas flowam O meu dote eu sigo investindo Cada dia eu tô mano e chilo E elas falam que preto bonito Cheiroso e tão rico Falsos amigos na mira da Glock Vários que não tem a consideração Falador tá na mira da Glock Tentou com nó vai levar bala Bala, bala A ponta da Glock A ponta da Glock cuspe no fogo Fogo, fogo Ponta da Glock golpe e fogo Sinceramente eu não entendo Se ela me quer ou só quer meu dinheiro Se na lista dela eu sou o primeiro Se na lista dela eu sou o primeiro Mas tanto faz se eu não for o primeiro Curte o momento Curte o momento, bebê Manter nosso caso em sigilo e segredo Não confio em ninguém Nem você nem em mim mesmo Não confio em ninguém Não fode meu compromisso Essas VOD eu nem chamei É só um caso qualquer É um caso qualquer que eu vou esquecer Muito astro tipo o Michael Jackson Fazendo ruzbé Ruzbé Fugir com o fora da lei Nunca que eu pensei Os E.T. vão ter que aceitar que eu tenho ginga A quente vai ter quem diga que eu usei mandinga Na Bahia o pivotão no Google eles swinga Hoje eu tiro onda de Audi pela Caatinga Com vocês, cabelinho e tê-tê Desespero dessa concorrência Não importa o que você vai dizer Eu sigo me apegando na minha crença Deus é meu pai, meu aliado, eu sei que Com a vitória eu vou deixar o queixo deles caído Eu sei que você tentou de todo jeito destruque Que é o conselho, bro, melhor tu dar o fora daqui Tenta com o nó vai levar bala, bala, bala Se tu vir mandado vai levar bala, bala, bala A ponta da Glock cuspe no fogo, fogo, fogo A ponta da Glock cuspe no fogo A ponta da Glock cuspe no fogo, cal A ponta da Glock cuspe no fogo, fogo, fogo Mais uma madrugada Ela quer se perder Luz de lua cheia Sente essa brisa no ar Sabe o meu pique Sem te deixar no prazer Pra atuar da forte Pra mim perola Fuma Cibassano Munato Libriano Como um devaneio Oni primeiro plano Coração e a mente blindado Igual Corolla Black Eu não ligo pra coisa fútil Eu só quero esse cash Nada é pra sempre Vivo o momento Fumo esse tapa Não perco meu tempo Ela vem e vai me dar o que eu quero Eu falo da grana Exalando o John to Vip 4am em Copacabã Se envolve O mais bandido da tropa Sei que tu é marrenta Fica puta quando outra joga Eu acredito Ritmo Fogo na bomba pra climatizar Hoje é dia de crime Tu vê minha pupila mudar Mais uma madrugada Mais uma madrugada Ela quer se perder Luz de lua cheia Sente essa brisa no ar Sabe o meu pique Sem te deixar no prazer Pra atuar da forte Pra mim perolar Fodo com esse teu psicológico Igual minha voz Vode com esse beat Adianta a mente Conexão Exala no clima Quando sentir saudade Me fala que a gente some pelo mundo Posturado e calmo Sempre na doutrina Como se tivesse chegando em Paris Do meu lado é bom E difícil de ir embora Vários bagulho na mente Cheio de neurose Doses de uísque puro Pra me deixar meck Só que As vezes eu não consigo me controlar Penso no dote Nessa carga pra agir Essa bunda na minha frente Na maldade pra instigar Passando esse momento dentro dela Ela é um caminho sem volta Mais uma madrugada Ela quer se perder Luz de lua cheia Sente essa brisa no ar Sabe o meu pique Sem te deixar no prazer Pra atuar da forte Pra mim perolar Gê me fã Uroaş Panessa tocar na sua playlist Maldor na pênalti, na suíte Rebola no pau igual estresse Pode dizer que tu sempre quis Seu olhar me fala Que tu não me conta Senta na vara Se faz saltar Doses e doses de gin Misturar licor e bife No Instagram doutorlogia Diz daqui em Miami Você tá querendo mesmo que eu Descobriu que é viciado em viver Você sabe como aconteceu Se apaixonou depois de fuder Atravessou oceano Só pra te comer e rolar Eu não quero que tu me ame Só que tu me mame, mano Panessa tocar na sua playlist Maldor na pênalti, na suíte Rebola no pau igual estresse Pode dizer que tu sempre quis Eu tô sempre quis, mano que te deixa forte O nego que o mundo deixou mais frio Tempo que cura cicatriz No mundo que eu sempre quis Tu era pra sempre mesmo Seu olhar me desafia Fazer o que eu já queria Ela me viciou Seu beijo me viciou Cadê o que eu quero mais? Sempre quero mais Seu cheiro me viciou Sua bunda me viciou Cadê o que eu quero mais? Sempre quero mais Panessa tocar na sua playlist Maldor na pênalti, na suíte Rebola no pau igual estresse Pode dizer que tu sempre quis Panessa tocar na sua playlist Maldor na pênalti, na suíte Rebola no pau igual estresse Pode dizer que tu sempre quis Pode dizer que tu sempre quis Panessa 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 Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you Essa é sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gawk Pede pra fumar mais um Se tiver cansada pode vir sentar em mim Ela só vaza depois que o bonde sair Tinha calce, a safadura no faminto Quem financia essa porra é o loto no beat Toma, 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 baby toma Nós fazendo grana como sempre, a mesma história Você derrubando todas essas lojas é a mesma história Ó fudendo a noite toda é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gawk Pede pra fumar mais um Que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Más de gostoso eu gosto quando um flick sona Puxando o cordão do meu pescoço Só que assim que me ama Matar no meu bolso, botar na minha cama É, gola no pescoço, eu tô pela Nath Vivendo essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história, ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um, fica calma minha bebê Você tá com nova moda Nova, tu vai sentar na minha X1 É sempre a mesma história, ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Na rua eu vi meu nome, ela que é o negro de gawk Pede pra fuma mais um I can't get lost without you I just need something fun of you I need you Yeah, yeah, yeah Taylor, 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 Taylor Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel As vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho, viver vendendo alegria Fumando beck todo dia, morar na mansão na Bahia Com 30 gramas na mochila, vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana, ou ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama, eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais, acho que eu não devo parar Garanto futuro, cidade no topo, é lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chef, uma planta e um skate E vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande, bate e eu nem percebi Ela jogando a viseira, tô fumando cash, eu não quero treze Se serve se for, eu tirei de leite Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma missa Enxerga um pau na frente do nariz Fazendo grana, hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado, ou tá mofado ou tá murcho Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Ai, 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 ai Em mim, a polícia em mim Vá contando mais que notícia ruim Traendo o dia em nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô Sabendo de onde eu vim Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivaz O mundo pertence aos que são mais pra frente Um do roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar em quem eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente O vício é em mim, a polícia em mim Vá contando mais que notícia ruim Já indo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô Sabendo de onde eu vim Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento, te quero do lado Joga 24K na plant pra caburar Lambara e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitável se cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, Glock canta Ver nós entrocando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebre todos os cadeados e o mal caia por terra Cê vai ver os favela do empresário que vem da favela O vício é em mim, a polícia em mim Parca andando, mas que notícia ruim Atrai no dia, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar, onde eu tô sabendo de onde eu vim Joga fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de 4 Nem feita vai sentar no pau Mas não foi fácil assim não Coração de luto, eu vou fumar um balão Pra amenizar minha dor e o tempo vai passar então Vários vão trair vão Um milhão de falsos, mil amores eles passarão Fuma no Dalai, bateu uma saudade A mente é revela, eu não jogo pelo empate A rua é cruel, mas nós não sente medo É segredo, não fode Resta privada, eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Seu GM deu só, sei que eu gosto muito Te leva pro meu mundo Te leva pro meu mundo Mas pra ficar suave só eu e você Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Eu tenho a melhor vibe e isso é fato No melhor momento eu te quero do lado É o Serrão Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro tocando meu som E eu não sei porque você brinca com a porra da mente E me tira como o vilão Arca de ouro combinando com o cordão 23 beco fazendo minha contenção Tô cheio de marro atacando esse sorrisão E no plantão só fico pensando em você garota Vamo transar ouvir dessa no carro Faça visão esquece do passado E minha goque sempre tá do lado Caso eles tentarem todos ficam de ralo É que nós é puro novo e doutrinado Não leva na isca e o coração me dá dor É que eu tenho sorte de ter Deus do lado Pois ele me guia por onde eu passo Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Eu tenho a melhor vibe e isso é fato No melhor momento eu te quero do lado Obviço Minha baby Minha bebe Minha baby faz Relaxar, senta e dá roupa, de frente pro bar Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse eu, dia chuvoso Vai na fé, tô na fé É questão de honra né Norte a sombra igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano isso não é um teste se a vida é de prova os amigo mantém Jogando o que? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca fala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Vem na gale, põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de hash na cuia pra eu chapar Põe um pouco dessa barra Pra ver se eu vou acordar Toda fumaça do meu pulmão jogo pro ar Cash vou jogar pra cima Ela lobo tá no salto Preta no pique da isa Não vou machando e põe uma chica assim Diamante no meu dedo, menino Sempre travado, mas não tenho nem linha Fica ensaio, nego, não é jipi Pego a Gucci no cabidinho Pra me exibir A B-M-5B Ela goza, quer mimi O desejo dela é isso Vadia atrás dessa grana que veio do fecho Vadia qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Qual é seu desejo 15 da Kuro Gata fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte, baby, mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa lua Beijando teu pescoço, cê sabe teu homem é predador Naquela eu te faço tremer, eu sou farejador Essa carinha me olhando desse jeito é coisa linda Essa calcinha de renda eu te falho é covadinha O jeito é minha eu sou teu Essa tua bunda esquenta o clima Sou a chama dessa tua erupizão Ainda diz que é minha Então vem Senta pra me confusar Já me baixei no meu ouvido Sei que o Gata fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte, baby, mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte, baby, mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Giro pela cidade, te levo pra ver o rio Toti Fumaça pro água, aquela dor de chapa não fica tranquilinha Pra você eu dou pra da Chanel e Balenciaga O melhor drink nesse hotel da barra Ela é muito linda, ela é muito precisa Exalando no cheiro dele miado e com a maquinha Tira foto e posta no Inst Vários nego perde a linha Mina foda de outro mundo é daquelas que fascina Gata fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte, baby, mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte, baby, mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser essa rua Eu queria ser esse batom pra outra pessoa Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Não. Eu queria ser esse batom pra ficar em cima No THUH Não temos medo dos homens, meu mano, porque somos homens também Se isso se chama jogo dos tronos, meu mano, tu sabe quem vai ser o rei Pra me testar, mano, sempre alguém Quente blindado, obrigado, meu Deus, amém Eu faço essa grana também Eu faço a bala voar com esse pente de cem Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Eu vejo a violência no meu bairro Meu mano, eu só posso ver na foto Lembro disso, nego, eu me revolto Tu nem pôde ver as casas de show que eu loto Só que eu não caio, não caio na armadilha da vida Nem na armadilha desse tipo Mas isso me soa injusto porque nem todos vão poder ter o que merece Vários tem muito, o dobro tem nada Parece que tem alguma coisa errada Só que o justo nunca se desampara O justo nunca se desampara Vários que fala, mas cara a cara Eu vejo que vários deles se calam Nesse detalhe que nós se separa Nesse detalhe que eles se estatal Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Minha mente vai até você sempre em que eu deito Sua boca, seu corpo, sua bunda, seus peitos Verdade, seu gesto, seu toque, seu cheiro Tudo que você tem bem, nas outras não vê Perdido em outras bocas, porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber, eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas só que com você eu perco O foco é igual piano, eu deslizo os dedos Ainda vem dizer pra mim que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... Eu tentei me enganar, mas é você Te procurei em outros corpos Noite atrás de noite Popo atrás de copo Só me disse vem hoje Nunca mais eu te solto Baby é mó viagem se você fica sem nada Eu nem sou de me apaixonar, mas olha pra tu Minha última nem conta finge que nem foi nada Tipo surfista eu deslizo nesse seu corpo novo Seu perfume francês ficou na minha casa Eu lembro cê me disse eu não sou só mais um Até se for mentir cê fala na minha cara Com você nenhuma se roubar E ter perdido em outras bocas Porque a sua eu não tenho Tudo que cê quer saber Eu conto sem medo Detalhes, meus sonhos e até quantos shows tem Tempo é dinheiro, mas só que com você eu perco O foco é igual piano, eu deslizo os dedos Ainda vem dizer pra mim que é fácil te esquecer Que é fácil te esquecer Pra mim, pra mim Que é fácil de... O-O-Oga, what are you doing? Minuto Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito, em todos detalhes No corpo, no você gemendo, eu lendo em braile Que ela é foda na pista e na cama pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fufuflo eu Fuflo eu Mais uma noite com essa gata Pega esse esquerda Pega esse esquerda e acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Tem tatuagem Noites fogosas com essa gata Noites fogosas com essa gata Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosa Noites fogosas com essa gata 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 Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Chefe, tá aí, é o bar Esses papo é sério, tanta coisa que aconteceu Lutei seu nome sem querer, essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade, minha mãe fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu Meu celular, para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando De carro, bicho na velocidade Olha essas minas se jogando firme na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço Isso é de verdade Passou até na televisão, no refilmeu dos entende Não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar De troca, disposição não falta Nunca pensa, deixo na cintura XRE Prata, com a morena em cima da garota Ela me pede, tá? É claro, gata, calma e continua Ela que é um mano rico, bem novinho Tem moral na sua Todo dia da semana E pra minha quebrada Chega já deita na minha cama Querendo ficar pelada Ela quer picar, ela quer vara Redator mando na cara Ela quer ser desafiada Pra ver quem primeiro quer água Tá passando na sua rua Bondidos terríveis Só moleque que faz dinheiro De todas as formas possíveis Admiradora do crime É o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife Ela acha que eu sou Justin Bieber Gosta de adrenalina Posso proporcionar Mantendo a disciplina Pra somar, multiplicar Só tenta compreender Que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi, eu bolei Nembi que era seu celular então Naquele instante Me pego deslumbrado com futuro distante Meu tempo em outras coisas E a gente tão ausente Peça na cabeceira E o meu sonho na instante Tão perto e tão longe Tipo nós todos, tipo nós todos, tipo Ligação perdida Meu celular Não para de tocar Quando você quer ligar Doida pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Não para de tocar Quando você quer ligar Doida pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Mato. Caminhando pela areia da praia Alô, bom dia da recepção Por favor me traz um copo Desce um gole, mais fumaça Eu tô bolando uma planta Meus manos tão lucrando Meus planos funcionando Ligações da gringa, eu enxergo as oportunidades Ligação dessa gostosa querendo sair mais tarde E hoje caiu 30 mil doll, já joguei bro paypal Colhendo frutos que antes eu plantava Antes de me arrumar eu agradeço a dela Transformou a minha vida, me livrou de todo mal E eu confesso que eu sou falho e que eu errei demais E acredito que foi bom passar a pior fase Mas pra acertar é preciso tentar Ou melhor, pra acertar é preciso fazer E o pior é tu errar e continuar no erro Vivendo na mesma fase até que um dia game over São sete da manhã, tô vendo o sol Iluminando essa vista brava aqui do RJ Daqui de cima eu vejo todas as pessoas Caminhando pela areia da praia Alô, bom dia da recepção Por favor me traz um copo Desce um gole mais fumaça, eu tô bolando uma planta Meus manos tão lucrando Meus planos funcionando Goles e goles de copo Ser iluminado isso é fato Toc, toc, toc na minha porta Essa gostosa na minha porta Aproveita que tu descobriu onde eu moro e faz o bom blow Ela de quatro é bom Bom, pede tapa no rock Deu sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa vampira que é sugar minha alma Goles e goles Ela olha quando eu passo Ainda conta o meu estragos Eu volto pra te entrecar Cargas de alto valor Cê sabe que eu tenho sensor Essa grana sendo contabilizada No bolso dessa calça cargo Eles tão bolados Mas as quatro e vinte vão vir a fumar Boa noite Recepizar Me traz um cappuccino Só pra tranquilizar Alta dopamina Enquanto vem por cima Me arranha Enquanto goza Às sete da noite Ela passa A luz da lua Longe de qualquer problema Buscando minha paz Por essa noite Brisa no luto Enquanto dou esse giro na RJ É o cois